Oi lindezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e eu vim falar para vocês o que foi que eu achei da linha Raiza Nicasso, tá? Essa linha aqui, ó, by Raiza, tá? É da seda, vocês já devem estar carecas de saber que produto é esse, né? Porque tá todo mundo fazendo resenha, eu vim fazer porque várias meninas me pediram, tá? Obrigada a cada um de vocês que pediram para me fazer, só que estava difícil de achar o produto, tá? Principalmente o condicionador, gente, foi muito difícil achar o condicionador, tá? Quem acompanha meus vlogs aí pelos supermercados da cidade, aqui em Feira de Santana, viu a dificuldade que foi achar o condicionador, tá? Da Raiza, tá? Esse aqui é o condicionador. Então, gente, essa é a linha, tá? Tem shampoo, condicionador e o creme de pentear, tá? Peço antes de tudo, gente, para quem não é inscrito, para que se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, para que curta o vídeo, para que compartilhe com os amigos, para que comentem aqui embaixo se você já usou essa linha, se não usou, o que é que você acha dela, tá? Conta para mim o que foi que você achou, caso você já tenha usado, tá? E agora eu vou falar com vocês o que é que eu achei dessa linha aqui da Raiza Anicácea, tá bom? Então, gente, eu comecei aplicando o shampoo. Confesso a vocês que o shampoo, eu já tinha há algum tempo. O shampoo foi muito fácil de adquirir, custou R$7,29, foi esse mesmo, R$7,29 o shampoo, tá? Inclusive, eu já comprei outro shampoo, porque assim, o shampoo, eu tive a sensação, deixa eu botar para vocês verem, para vocês verem como foi que eu lavei o cabelo, tá? Como é que ele se comporta no cabelo, esse shampoo. Deixa eu mostrar a consistência para vocês, ó. É perolado, transparente, tá vendo? E o cheirinho maravilhoso. Olha o tanto que espuma esse shampoo, gente. Eu passo sempre no couro cabeludo, tá? Bastante, assim, ó. Vou fazer uma massagenzinha, tá? Olha pra isso. Espuma muito, muito, muito. E você sente que tem óleos nesse shampoo, tá? Você sente que meio que ele dá uma hidratada também no meu cabelo. Então, eu já usei ele algumas vezes e sinto que ele deixa o cabelo bem hidratadozinho. Não fica aquela sensação de aspereza, não, sabe? No meu cabelo não ficou, tá? Eu achei ele um pouco difícil de sair essa espuma dele. No cabelo mesmo. Aí, ó, gente. Tirou toda a espuma, lavei o cabelo e ele tá soltinho, tá vendo? Ó. Eu sinto ele leve, tá? Cheiroso, fica com um cheirinho tão suave, tão gostoso. Então, lindezas, eu vou ler pra vocês aqui, tá? O que é que vem falando aqui? Oi, meus amores. Babosa mais óleo traz super mix de óleos vegetais. Coco, amêndoa e argã. Com o poder da babosa. Inspirado nas misturas caseiras, misturinhas caseiras. Babosa mais óleos, hidratação e humectação pura. Vocês vão amar. Isso é que a Raíssa tá falando aqui no rótulo, tá? Pra gente. Ela agradece a mãe, né? Como vocês todos já devem ter visto no rótulo desse, é... Do shampoo. E vem falando aqui. Baixo ópum, sem silicone e sem parabéns, tá? Esse aqui, ele tem sulfato, tá, gente? Vem falando aqui que o shampoo e o condicionador, seda, babosa, óleos, são agentes condicionantes. Sem adição de silicone e parabéns, tá? Não tem nem silicone nem parabéns, mas não é liberado o shampoo. Como vocês podem observar, tem baixo sulfato, tá? Então, é um shampoo, gente, que vem em 325ml. É uma quantidade boa, tá? E assim, o que é que eu posso falar com vocês? O shampoo, ao colocar na mão e começar a passar, eu já sinto já aquele... Ele cheiro, um cheiro muito suave, sabe? De menta, gente. Eu amei esse cheiro, tá, Raíssa? Não sei que você não vai ver meu vídeo, minha querida, mas assim... Eu amei o cheiro, muito sofisticado, o shampoo, assim, eu apaixonei. Minha mãe, inclusive, estava com queda de cabelo e quando usou esse shampoo aqui, uns 15 dias, o cabelo da minha mãe parou de cair, tá, gente? Pra vocês fazerem noção, esse mix de óleo com babosa aqui, tem efeito sim, tá? Não vem falando nada disso de queda, nada disso, mas a gente... Eu comprei, só achei o shampoo, aí comprei, minha mãe passou a usar o shampoo e ia passando no couro cabeludo e assim, ele faz uma espuma, sabe, gente? Pra vocês verem que tá limpando realmente o couro cabeludo e minha mãe parou a queda e ela atribuiu esse shampoo aqui, tá? Pra vocês fazerem noção. O que é que eu achei? Além de ter visto parar a queda do cabelo da minha mãe, tá? Ficado mais forte os fios do cabelo da minha mãe. No meu cabelo, eu usei ele, como vocês podem ver aqui, é o segundo day after que eu tô, tava vendo ele ontem e vim mostrar hoje pra vocês. No meu cabelo ficou o cabelo. Eu não senti que ressecou, como várias pessoas falam. Ah, ressecou meu cabelo no meio, eu não senti esse ressecamento, tá? Meu cabelo já é seco, se eu lavar da forma correta, ele vai ressecar um pouquinho menos. É isso que eu acho, tá? Eu passo, como vocês observam, somente na raiz do cabelo em movimentos circulares. Que é assim que eu lavo meu cabelo, tá? Porque o cabelo crespo, você não pode vir lavando o cabelo todo como se fosse uma fitagem com shampoo, não pode, né, gente? Então, dessa forma que eu lavei meu cabelo, somente passando o shampoo no couro cabeludo, tá? Em movimentos circulares. E, conforme, na hora que eu fui enxaguar, eu percebi, gente, com esse shampoo aqui, que sai muita espuma. Você bota um pouquinho só de shampoo, mas o bicho é espuma, que limpa, que é uma beleza. Eu gostei muito da limpeza que ele fez no meu cabelo, tá? E fica uma sensação de frescor, como se tivesse uma menta aqui dentro. No couro cabeludo, você sente aquela sensação de frescor, sabe? É gostoso demais, gente. Eu amei esse shampoo, tá? Com relação ao shampoo que eu tenho que falar com vocês, de nota 0 a 10, eu daria nota 11. Porque o shampoo, meu cabelo se deu super bem. Minha mãe usou também, se deu super bem com o cabelo, tá? Ativou o brilho do cabelo. Eu acho que... E, assim, minha cabeça dá muito bem com babosa, com óleos, entendeu? Então, pra mim, ótimo. Eu acho que eu não vou desgrudar dele tão cedo, tá? Já, inclusive, comprei outro, conforme falei com vocês, tá? E o preço dele é esse, tá? Aqui, conforme eu já falei com vocês. Então, a nota pra mim desse shampoo é nota 10, tá? Parabéns, Raíza, acumulação perfeita no meu cabelo. Dê super bem, não ressecou muito. Não achei que danificou nada. Só tem coisas positivas pra falar desse shampoo aqui, tá? Agora, gente, vamos ver aí como foi que eu passei o condicionador no cabelo. Que foi que o meu cabelo... Que foi a situação que o meu cabelo deu. Bota aí pra vocês verem, tá? Então, o condicionador eu nunca usei, tá? É a primeira vez. Ele tá cheinho. Eu venho falando que é pra usar nas pontas, tá? No cabelo. E abusar nas pontas. Então, vamos lá. Vou botar essa quantidade aqui. Hum! Tem um cheirinho mais suave do que o shampoo, tá? E a consistência, ó. Ó pra ir. Ele é bem consistente, ó. Ó, ele não cai. Tá? É bem consistentezinho. Vamos passar aqui. Assim. Ah, mas na hora que você tá passando, o cheiro é ativado, tá? Você sente um cheirinho mais forte na hora que você ativa. Você sente um cheirinho mais... O cheiro fica mais forte, ó. Ele é mais forte que o shampoo, tá, gente? Olha só. E é de fácil aplicação mesmo. Olha pra aí, ó. Aquela quantidade foi suficiente pra passar no cabelo todo, tá? Agora eu vou subir um pouquinho assim, ó. Eu não passo nas pontas. Eu passo no comprimento do fio, tá? Olha pra aí, gente. Ele vai dando tipo esponinha. Vou partindo aqui. Vou passar bem assim, ó. Ó. O cheirinho dele tá bem mais forte conforme eu vou mexendo, eu sinto esse cheiro de menta mais apurado, tá? Gente. Tô passada com esse produto. Olha só. Olha só. Aí, ó. Quando... Olha pra aí, gente. E o cheirinho, gente, de menta, assim, com uma coisa de... Uma menta mesmo o cheiro, você sente. Mas bem suave, porém, o condicionador. Na hora que você vai passando no cabelo, esse cheiro é ativado, tá? Foi isso que eu percebi. Enquanto você tira o produto do... Olha pra aí, gente. Ó. Tá bem enluvado agora. E vamos tirar o condicionador, tá? Vamos tirar aqui agora. Olha como está os fios. Gente, sabendo que tá macio, vocês vão fazer noção. Olha só aí. Olha só aí. Enxaguei todo o cabelo. Olha aí como ele tá. Ó. Olha só, gente. Já deu uma desembaraçada, tá? Como eu tô testando a linha toda, eu não vou passar creme de tratamento nada, porque essa linha não tem. Então, eu vou agora utilizar o creme de Pentear. Então, vocês viram como foi que se comportou o condicionador do meu cabelo? Então, gente, o condicionador é esse aqui, tá? E ele vem falando aqui que é liberado, tá? Ele já vem com um sinalzinho aqui. O condicionador é liberado, tá? Então, gente, eu usei o condicionador. Não tem máscara de hidratação, essa linha da Raíza, tá? Da Raíza do Incaço. Mas o que é que acontece? O condicionador, eu gostei. Só que eu achei super interessante uma coisa nesse condicionador. Na hora que eu coloquei na mão, eu não senti cheiro direito, tá? Mas na hora que eu fui passando, o meu cabelo foi enlubando, enlubando. Gente, ativa o cheiro e ele é bem mais forte do que o shampoo, o cheiro do condicionador. Não sei se vocês perceberam isso. Eu percebi. Sabe? Perfumou o banheiro, perfumou a cozinha, perfumou a sala da minha casa, perfumou tudo. Esse condicionador, tá? De perfume. Tamo bem satisfeitos, tamo bem servidos. Você tá entendendo? Perfume eu gostei muito. Também vem com 325ml, que é uma coisa que eu gosto muito. Que eu sempre tô aqui no meu canal reclamando que as empresas fazem um condicionador menor que o shampoo. E a seda não. A seda fez qual a falta, tá? A mesma coisa, tá? 325ml. E custou o condicionador aqui, depois de uma luta de mais de um mês e pouco pra mim conseguir usar esse condicionador. Pra achar ele no mercado, custou R$ 9,99. Aqui, em Feira de Santana, no supermercado Atacadão. Foi o único lugar que eu achei aqui. Fiquei sabendo também por outra blogueira daqui de Feira de Santana que tinha no supermercado Bom Preço, né? Ou Walmart, como tão falando agora, porque tá transferindo de uma empresa pra outra, né? Então, gente, foi R$ 9,99 lá no supermercado Atacadão. E assim, tinha pouquíssimos, tá? No dia que eu fui lá. Tinha muito shampoo, condicionador tinha pouco. Então, de cheiro estamos servidos. Ele realmente cheira bastante. E vem falando aqui o quê nesse, né? Então, gente, esse aqui é liberado, como eu já falei com vocês. E eu senti que realmente desmaiou o cabelo, tá? Ele se comporta não como uma máscara, mas assim, como um condicionador mesmo. Ele condiciona o cabelo. Você vê e você vê também que desmaia um pouquinho os fios, entendeu? Mas não chega a ser uma máscara, gente. É um condicionador, tá? De 0 a 10 eu daria nota 9,5 condicionador. Ele compra a função dele direitinho. Gostei do cheiro, tá? Não é um cheiro infrativo. É um cheiro assim que... Lembra, você usou a lenda, é raiz, entendeu? Gostei muito do condicionador, tá? Você sabe que aqui é resenha sincerona mesmo. Eu conto o que eu acho realmente. É um tipo de rapapé. Se eu não gostasse, eu virei aqui e falava. Entendeu? 9,5. Porque se ele fosse um pouquinho mais potente, seria melhor. Mas assim, ele ajudou a desembarassar meu cabelo, tá, gente? Desembarassa. Só de passar ele e vir com os dedos, já vou desembarassando. Então, vale super a pena você adquirir a linha toda, tá? Principalmente o condicionador também, tá? E agora, finalmente, o creme de pentear. Passa aí agora como foi que eu apliquei o creme de pentear no meu cabelo. Tá na hora da finalização. Então, beleza? Agora vou usar o creme de pentear, tá? Na mesma linha, tá? Vai raiz anicácea, babose e olhos. Vamos lá. Vamos ver o que é que dá, né? Olha como está o cabelo. Olha como está o cabelo, tá vendo? E agora vamos começar. Eu vou... Eu vou, gente, finalizar o cabelo como eu sempre finalizo. Acabei de lavar o cabelo. O tapa, passei o condicionador, enxaguei, como vocês viram. E agora vamos pra próxima etapa, né? Que é passar o cremezinho de pentear. Eu vou fazer como de costume. Ainda tem alguns lugares bem embaraçados, tá? Mas eu creio. Porque eu não desembaracei lá com o condicionador, né? Mas eu creio que com o creme vai ficar super fácil agora. Eu sempre divido o cabelo. E venho passar. Bora agora ver o creme de pentear que eu também nunca usei. Olha a consistência, gente. É bem consistente, ó. O cheiro tá bem suavezinho. Quase não dá pra sentir, tá? Ó. Bem consistente. Vamos passando. Ah, ao passar parece que ativa o cheiro, gente. O mais forte. Preta, vem cá. Que o nosso tempo eu já poupei. Preta, vem cá. A minha cama eu arrumei. Só pra gente bagunçar. A sua melanina falta na minha... Eu tô sentindo necessidade de passar um pouquinho mais de creme, tá? Vou botar mais um pouquinho aqui. Passar mais nas pontas. É, tá embaraçando fácil. Não tô sentindo essa dificuldade em desembaraçar, tá? Que eu me amo mesmo assim. Posso dizer... Kiki, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. And I'm down for you all. It's superstar. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pronto. Está desembaraçado. Esse pedaço aqui todinho, tá? Esses dois aqui. E aí eu vou fazer como de costume, que vocês sabem. Vou botar mais um pouquinho de creme. Porque eu não tô achando que ele tá hidratando muito assim, não. Mas vamos aqui tentar, né? Pra ver. E o creme de penteio eu posso falar com vocês com certeza. O que eu achar é... Após o cabelo seco, né? Eu vou ter uma posição... Ah, gente, ó. Tá funcionando. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele já vai dando aquela definida. Pra quem gosta de cabelo definido, eu acho que ele vai funcionar assim. Ó. Tá? É um costume de fazer assim o cabelo. Pra quem segue aqui o canal, sempre que eu faço creme eu vou fazendo assim, mexezinhas, meio que uma fitagenzinha, sabe? Pra ver qual o resultado que vai dar no meu cabelo. Bora ver. E eu vou fazer isso aqui em todo o cabelo, tá? Olha aí como é que fica, vocês estão vendo? Só mais um pouquinho de creme. Ó. Olha isso, Brasil. Já tô gostando do que vejo, tá? Então, eu vou fazer tudo isso no cabelo, tá? Vou terminar aqui. E depois eu venho falar com vocês, mostrar o resultado e falar o que eu achei, tá bom? Então, gente, a própria raiz aqui fala que com o cabelo limpo e úmido, enrole uma camiseta de algodão. Quando estiver quase seco, separe as mechas bem finas e aplique o creme uma a uma, usando os dedos para pentear. Depois é só esperar as fitagens secarem, para evitar o fator encolhimento dos fios. Amassar e arrasar, né? Então, gente, o meu cabelo, o fator encolhimento predomina aqui nele mesmo, né? Como vocês podem ver, tá? O bicho, quando tá molhado, tá batendo aqui embaixo, mas na hora que seca, ele enrole todinho. Não tem jeito. Não tem fitagem de esticadinha que dê jeito nesse cabelo. Entendeu? Não tem. E o vento dando e o dia acabando. E quase ficando escuro o vídeo. Então, bora lá. Sobre o creme, é também liberado, tá? O creme de pentear. Ele vem com 300ml, é um pouquinho menos, porque o shampoo e condicionador vem 325ml, tá? Mas assim, é medida padrão mesmo, os cremes da coisa. Tem um cheirinho maravilhoso, que também ativa mais conforme você vai passando, esticando. Eu senti que realmente, ele define cachos, tá? No meu cabelo funcionou muito bem esse creme também, gente, sabe? Eu sinto que tá hidratando o cabelo, realmente, tá? Como não tem hidratação, o creme de pentear, ele já dá uma hidratada hiper, sabe? É muito boa mesmo. Então, ele hidrata. Tem babosa que eu amo todos os... Todos os... Tanto o shampoo, o condicionador, como o creme de pentear, tem babosa. Sou apaixonada. Não tô me deixando influenciar por isso. Tô falando a realidade pra vocês. Não porque tem babosa que presta. Não é isso. É porque realmente o produto foi pensado, foi elaborado, tá crespos, cacheados, entendeu? Não vem falando qual tipo de cacho, pra... Tipo assim, não indica qual o tipo específico de cabelo. Então, é pra todos os tipos de cabelo. E dificilmente um creme vai dar pra todos os tipos de cabelo. Mas tenta aí pra ver se com você não tá certo. O meu cabelo deu super certo. Esse é o resultado, ó. E assim, gente, não posso falar nada de negativo com relação a esse creme aqui da Raiz Anicace, o creme de pentear. Você sabe que eu uso aquele seda com a criação, aquele verde escuro? Eu vou deixar aqui em cima o link, ó, pra quem quiser ir lá conferir a resenha dele, que eu já fiz, já mostrei aqui utilizando ele. E sou apaixonada nesse seda verde, tá? A criação. E esse aqui, gente, não ficou pra trás não, tá? Ficou também sendo um dos meus queridinhos, tá bom? Gostei muito, muito, muito desse seda by Raiza. Vale muito a pena conferir. Tô gostando muito de estar usando. Amei o shampoo. Gostei muito do condicionador. E amei o creme de pentear, tá? Sendo sincera pra vocês. Achei a linha muito boa. O cheiro impecável, a sensação do cabelo. Então, é ótima quando você lava o cabelo. Gente, a sensação de frio, escor maravilhosa. Deve ter meta aqui, ninguém falou com a gente. Mas, assim, o negócio refresca mesmo, sabe? Por verão, isso aqui vai bombar, gente. Tá? Tô ganhando nada. Eu comprei esses produtos, como vocês podem ver. O creme de pentear tá aqui, ó. R$6,99. Comprei no pecado de bairro, que eu achei, tá? Então, gente, é isso aí. Gostei muito, como falei com vocês. Sou super sincera. Eu não gosto de rapateque. Me acompanha há muito tempo. Sabe que eu falo a verdade realmente aqui. Se eu não gostar do produto, eu venho aqui e falo. E essa linha, C da Bay Raiza, eu adorei, tá? Quero muito mandar um beijo pra todos vocês que me assistem. Grande beijo, tá, queridas? Comenta aqui embaixo se você usou. Qual desses três produtos vocês mais gostaram da linha da Raiza? E se vocês quiserem que eu teste alguma coisa, também comenta aqui embaixo que eu vou estar testando pra vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. Que a vida de vocês seja iluminada. Que a gente tenha muitos motivos pra sorrir, pra viver, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão. E voltem sempre aqui. Não esquece de mim, não, tá? Vai lá no meu Instagram. Cris Oliveira dos Santos. Beijo. E aí